Semana da Criança, Cicobi Crede Copa 2022, de 8 a 16 de outubro, na Praça do Coreto, em Patos de Minas. Pessoal, a gente veio conversar aqui com a Cris Shellen, ela é mãe da Lauana, né, de 16 anos, que perdeu a vida aqui na UPA na semana passada. Cris Shellen, conta pra gente o início, né, de toda essa história. Minha filha passou mal, sentiu uma dor em casa, eu dei a ela uma medicação, né, aí ela veio clamando que a dor veio a piorar, eu liguei na SAMU, pedi orientação pra ver se eu poderia dar a outra, mas aí depois eu liguei pedindo uma ambulância, que eu tenha as ligação no meu telefone, aí falou que poderia mandar a ambulância, mas ia demorar, e eu consegui arrumar um carro pra trazer ela. Quando a gente chegou, minha filha passou pela triagem, a minha filha tava com a pulsação boa, pressão, né, com tudo, suturação, tudo ok. Aí passaram ela pra dentro, passaram a medicação, que foi uma de pirona, na aveia, ela tomou. Depois, ela foi agoniando de dor, né, e pegou o doutor Jonathan Vei, assim que o doutor Jonathan fez a aplicação do plazil mais ultramal nela, ela começou a gritar de imediato, pelo amor de Deus, tira esse remédio de mim que ele tá me matando, eu tô perdendo os movimentos das minhas pernas, eu tô ficando cega, não deixa eu morrer. E ali a minha filha já começou a entrar no desespero da morte, do falecimento dela, e pegou, e ela foi ficando roxa, aí ele veio com outra medicação pra cortar o efeito, e assim que essa medicação foi feita, a minha filha começou a derramar uma secreção anal. Ela achou que tinha até evacuado, mas não era, e depois disso não parou. E fora a negligência médica que teve, porque se eles foram honestos, assim que eles levou minha filha pro isolamento, falando que ia pôr ela em outro setor, a minha filha gritava pelo oxigênio, eles não dava, a médica tem ali as câmaras, eu indo no consultório todas as horas, todos os minutos chamando ela, e ela, eu já vou, e ela com a pessoa dentro do consultório, quando ela chegou, que ela colocou o medidor de cinturação no dedo da minha filha, ela viu que a minha filha não tinha cinturação mais, e infelizmente a minha filha tava me deixando. Será que eles não pensam na dor que eu tô sentindo? Não. E eu não tô fazendo isso, não é só por ela, porque tem muitos que podem estar passando por isso. Eu sei que vai ser minha palavra contra a Deus, mas eu sei, teve um erro médico, eu como mãe eu sinto, foi só a minha filha tomar essa medicação, a minha filha perdeu a vida dela. E quando eles levam a minha filha pra emergência, pra entubar, já não tinha nada que podia ser feito, não, porque eu via minha filha agonizando, chamou o médico, aí fizeram o raio-x, o raio-x não deu nada. E como é que eles me dão o laudo da minha filha falando que era um edema pulmonar, sendo que o próprio raio-x não consultou que tinha nada? E esperando, aguardando os exames de sangue, que ia ficar pronto no outro dia? Não, eu peço, pelo amor de Deus, tem alguma coisa errada, porque eles não têm noção do tamanho da dor que eu tô sentindo. Minha filha tinha 16 anos, a minha filha queria viver, a vida dela era preciosa. Minha filha era uma pessoa alegre, com sorriso no rosto, estampado, não tinha uma inimizade com ninguém. Será que eles não pensam nisso? Não, Deus permitiu ele ser instrumento pra ajudar a vida. E minha filha foi morta sem fazer nada por ela, porque eu presenciei todos os momentos. Eu lutei com a minha filha a noite inteira pela vida dela, e minha filha infelizmente se foi. Agora, Cristiane, você voltou a UPA pra pegar alguns exames, né? O que o pessoal falou pra você em relação à sua filha? Eu pedi ali agora os exames de sangue, falaram que tava acabando de fechar uma demanda ali, que de 10 a 15 minutos me entregaram. Mas é lógico que eles não vão entregar, né? E outra, o raio-x disse que não sai do computador. Eu queria saber o que deu nesse raio-x, porque mesmo se deu alguma coisa, o médico não tinha o direito de me esconder, não. Porque eu sou a mãe dela, eu tava ali com ela, o fato dele era ter fazido... Mãe, a sua filha tá assim, assim, mas a gente vai tentar fazer alguma coisa. Ele jogou a minha filha como se estivesse deixando... Era um cachorro, um cachorro de rua. E a minha filha gritando pro socorro, pelo amor de Deus, implorando até adeus a vida dela. Não deixa eu morrer, não. Será que eles não têm consciência disso, não? E quando ela chegou na reta final, a médica simplesmente olhou pro meu rosto e seguiu adiante. Não, não existe. Será que eles têm noção do tamanho da dor que eu tô sentindo? Eu não durmo, eu não alimento, eu só fico pensando na minha filha, eu só queria entender. Minha filha tinha 16 anos, a vida dela era preciosa. Minha filha ainda jogou bola. E quando ela reclamou a dor, eu trouxe ela pro hospital. Eu não deixei ela sem acudir, não. Aí eu venho procurar um socorro pela minha filha e eles fazem um descaso dela desse. Já tinha sentido alguma dor desse tipo antes? Não, não tinha. Portanto, uma vez sim que ela sentiu, eu trouxe ela aqui. Ela fez exame de sangue, fez exame de urina, não tinha nada, não deu nada. Façam a medicação, tomam em casa. Eu tenho lá todos os prontuários médicos dela de elétrico, cardiograma que a minha filha fez lá no posto. Tem exame de sangue, porque eu sempre peço, nem de rotina. Minha filha não tinha nada. Nada que, portanto, aqui os papéis. Minha filha chegou por sação boa, situação, pressão. E de repente foi simplesmente uma aplicação de medicação na aveia e a minha filha foi morrendo aos poucos. Você estava me falando também que não foi perguntado se ela tinha alergia, se tinha alguma impossibilidade de tomar esses medicamentos. Sim, eles não me perguntaram se ela era alérgica a alguma medicação. Se me perguntam, a minha resposta seria eu não sei, porque ela nunca tomou. E a obrigação deles era de ter fazido um exame para constar se ela era alérgica ou não. E foi tacando medicação na minha filha. E vendo a minha filha, minha filha implorava por um oxigênio. Eles não davam. Minha filha implorava alguma coisa para ajudar ela a ter um ar. Eles não davam. Jogou minha filha lá na sala de isolamento e lá mesmo a minha filha ficou. Médico nenhum ia lá não. Mas as únicas pessoas que eu tenho que agradecer aqui dentro foi os enfermeiros que estão aqui. Prestação de conta de cada um deles. Dez minutos, vinte minutos. Mas o enfermeiro, ele está ali para auxiliar. Ele não é o médico. O que ele ia fazer pela minha filha? Eu só queria entender o porquê Deus permitiu as nossas vidas a eles para ajudar a viver. E o porquê que isso aconteceu, eles negligenciou a minha filha. A minha filha faleceu por falta de negligência. E foi negligência porque eu como mãe eu sei. Minha filha, sim, ela estava sentindo dor, mas trouxe ela justamente por isso. Para fazer uma investigação nela. E eles deixam a minha filha jogada ali como se fosse um lixo, como se não fosse ninguém. Por quê? Porque os gritos da dor que ela estava sentindo estavam incomodando eles? Ou será porque ela estava chamando atenção? Não era eu que estava na pele dela e nem ninguém não. Ela sim sabia da dor que ela estava sentindo. Ela sim sabia. Não era ninguém de nós, não. Agora, o que vocês pretendem fazer a partir de agora? Não, eu quero uma resposta, sabe? Eu pretendo ter uma resposta, igual eu estou falando. Eu já sei que vai ser minha palavra contra a Deus. Todo mundo pode tentar enganar aqui na Terra, mas Deus ninguém engana. Porque Deus não dorme. E de alguma forma, Deus vai mostrar a verdade. Porque Ele sabe, eu como mãe, Ele sabe. Eu não estou mentindo. Houve um erro grande demais. Porque não tem como, foi só dar medicação para minha filha, ela começou a implorar pela vida dela. Não tem como, tem um erro, alguma coisa. Eu queria, se eu tivesse condições, eu queria pagar um perito para olhar todos os exames, raio-x dela. Para ver realmente, nem no IML, minha filha não foi não. Entendeu? Não foi. Eles colocaram ela ali na salinha e a funerária veio buscar. Aí eles me dão um laudo falando que a minha filha tinha um edema pulmonar. Se a minha filha tivesse com alguma coisa no pulmão, o raio-x mostrava. Eles teriam falado. E veio falar que o raio-x dela não deu nada. E de repente foi acontecendo isso tudo. Minha filha vazando secreção, secreção, lutando pela vida dela. A hora que eu vi, eu vi minha filha morrendo. Minha filha morreu do meu lado. Eu sou mãe. Como muitos, né? Eu não desejo essa dor para ninguém. É para ninguém, sabe? Porque é uma dor muito grande. Ela não passa. E eu só queria entender o porquê que eles não atendem a minha filha. Por que a médica não foi lá o tempo todo que eu procurei ela fazer alguma coisa por ela? Ela não foi. Ela não deu o ouvido para mim nem para a minha filha. E isso está me doendo demais, demais mesmo. Sabe? É uma coisa que não sai da minha cabeça. Não tem uma explicação, sabe? Não tem.